A campanha de vacinação contra a gripe está entrando para a reta final, viu? O período de imunização termina já no dia 31 desse mês. O problema é que muita gente que está nos grupos prioritários ainda não se vacinou. E a região de Aracatuba está entre as regiões com menor cobertura vacinal de todo o estado de São Paulo. Vamos até a capital paulista? Tatiana Lang, assessora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, ao vivo conversa com a gente. Seja bem-vinda ao nosso SBT Interior, Tatiana. Me diz uma coisa, o que você atribui esse índice baixo aqui no interior? Bom dia. Bom dia, obrigada, Marcelo. Então, a cobertura vacinal aí da região de vocês, Aracatuba, está em torno de 55,9%. Precisamos muito melhorar essa cobertura vacinal, principalmente das crianças de seis meses a menores de seis anos, os idosos, as gestantes, as puérperas, os profissionais de saúde. Então, aqui vai para vocês, é uma chamada mesmo para a população, vacinem-se. A gente precisa muito disso para evitar casos graves. Vou perguntar o seguinte para você, a Vigilância Epidemiológica do Estado tem feito alguma orientação, reforçado junto às Secretarias Municipais de Saúde sobre essa questão da importância da vacinação? Sim, com certeza. A gente vem sempre falando, conversando com o município, com a população, porque a gente precisa muito da ajuda deles, né, que procurem o serviço de saúde, pois a vacina está disponível e a gente conta com isso, né? Exatamente. Algo fundamental, uma informação que eu quero tirar com você, a gente recebe constantemente aqui no nosso WhatsApp do SBT no interior, dúvidas, mitos e verdades sobre a vacinação. Uma informação que sempre chega para a gente como dúvida. Tomar vacina provoca gripe? Isso é um mito, né, Tatiana? Isso, isso é um mito. Não provoca vacina. O que pode provocar uma reação leve, local, não tem problema algum. Não vai ter nenhuma gripe. Bom, outra situação... E é importante que tome a vacina para não ter a gripe, né? Exatamente isso. A vacina foi feita justamente para isso. Uma outra dúvida que chega para a gente também, que chegou inclusive na semana passada, é em relação à imunização. Tomei uma dose, estou tranquilo pelo resto da vida ou não? Tem que reforçar todos os anos? Não, é isso. Tem que reforçar todos os anos. Outra dúvida que a gente tem aqui, que chegou para a gente pelo nosso WhatsApp, em relação aos sintomas da gripe. Tem muita gente que confunde gripe com resfriado. Apesar dos sintomas parecidos, são doenças diferentes, né? Isso, exatamente. A gripe que é provocada pela influenza, ela tem febre, tosse e dor de garganta. E pode evoluir para um caso grave, com desconforto respiratório. Então é importante procurar o serviço de saúde para fazer o tratamento adequado em tempo oportuno. Vamos reforçar então, para quem está chegando agora aqui com a gente no SBT Interior 1ª edição, os grupos prioritários. Quem vai poder ir até o posto de saúde e tomar a vacina gratuita, Tatiana? Então vamos lá. São as crianças de seis meses a menores de seis anos, as gestantes, as puérperas, os idosos, os profissionais de saúde, a população indígena e os oficiais, que são os policiais, bombeiros. Exatamente. É um alerta importante que a gente faz, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente sempre fala muito, né? Que as pessoas, além de tomar a vacina, precisam mudar de comportamento em outras questões. Como, por exemplo, evitar locais fechados, lavar bem as mãos. Quais outras orientações você traz para a gente? É exatamente isso, né? O que nós orientamos é evitar aglomerações, lavar as mãos, se tiver com algum sintoma, principalmente, né? Lavar sempre as mãos, higienizar, passar álcool gel. Exatamente. Importante, então, pessoal, as orientações que a Tatiana trouxe. E mais uma dúvida que chegou para a gente pelo nosso WhatsApp, que o pessoal acabou de passar aqui, em relação à alergia. Quem tem alergia ao ovo, tem problema tomar essa vacina? Só se tiver uma alergia grave e comprovada ao ovo, mas essa vacina é uma vacina muito segura. Tá certo, então. Tatiana Lang, assessora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Imagina, obrigado a vocês. Tá certo. Bom dia. Bom dia. Até a próxima. Olha, gente, é importante, por isso que eu sempre venho reforçando aqui no nosso programa a questão da vacinação. Não vai deixar para a última hora. Você, meu amigo, que está acompanhando o nosso SBT Interior, primeira edição, está com o avô em casa no período de vacinação, já leva ele até o posto, faz esse gesto de amor também, porque muitas vezes as pessoas vão empurrando com a barriga, deixando para depois, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, as mulheres que estão aí, tiveram, deram a luz há menos de 45 dias, também precisam se vacinar, e todos os outros grupos que a Tatiana Lang trouxe para a gente aqui no nosso SBT Interior. Olha, 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 olha Obrigado.